Mas eu vou começar perguntando, Marquinhos, me encanta muito a sua fala e a forma com que você vê também o futsal, e uma dessas formas é quando você nos provoca e provoca a todos os do meio a pensar, o início de tudo é a tática, a técnica, a estratégia ou sistemas? Por onde começar? Bom, eu venho de uma formação acadêmica muito prática, a educação física tem essa característica de quem busca, gosta do movimento, gosta muito mais de estar ali na beira da quadra ou do campo, desenvolvendo o trabalho, a gente se identifica muito com essa questão do comportamento mais ativo, mas há muitos anos já eu venho tentando mostrar para as pessoas que a gente precisa desbravar outras áreas e principalmente o conhecimento específico das modalidades, e quando a gente fala sobre isso, eu estou me referindo muito à parte do plano, como que a gente pode chegar a um objetivo final, traçar metas importantes, sentir prazer por alcançar essas metas e depois ir evoluindo dentro desse processo, então para mim a estratégia ela vem, ela antecipa tudo isso, porque se você não for capaz de sentar, de descecar, vamos dizer assim, aquilo que você pretende, pretende fazer, é muito difícil você conseguir alcançar esse objetivo ou se você alcançar esse objetivo, porque às vezes isso acontece de forma até involuntária ou imprevisível, e a gente fala, quando a gente fala de esporte a gente está ciente de que a gente pode fazer tudo errado e dar certo, como a gente pode fazer tudo certo e dar errado, então o mais importante é você ter um balizador de tudo isso, e eu acho que você parte do princípio de que quando você tem o plano, quando você tem a estratégia, você sabe quando errou também, e aí é mais fácil você ajustar, e uma frase que eu tenho usado bastante, que treinadores que alcançam sucesso na carreira é porque eles dominam o método, eles dominam o método, eles compreendem o método de trabalho, eles entendem como é que eles podem se comportar diante de algumas situações, e isso está muito no plano estratégico, como é que eu vou chegar, como é que eu vou atingir tudo isso, claro que a questão técnica, tática, que são indissociáveis dentro desse processo, elas são importantes, elas fazem muita diferença dentro do trabalho, mas conhecer o ambiente, o contexto, aonde você está inserido, é muito estratégico, então nós treinadores precisamos nos dedicar um pouco mais a essa questão, observar um pouco mais tudo que está por trás do jogo, ou submerso ao jogo, que não aparece ali no piso ou no campo, vão fazer muita diferença lá na frente, então esse olhar um pouquinho mais amplo, é um direcionamento que eu tenho dado principalmente para as pessoas que querem ou ingressar dentro da modalidade, ou até mesmo evoluir dentro dela. Uma estrategista que eu sou, e minha posição principal é música, e o que você me faz é navegar numa figura que eu gosto muito quando estou conversando, é a questão da árvore e da floresta, se você não enxerga a árvore, como é que você vai estar lidando com os meios nessa interligação? Muito bom, a gente começa com o pé direito, e Marquinhos, eu quero explorar um pouquinho também mais, quando você, como eu disse, a gente se prepara para fazer essa conversa, em abrir o campo para diversas profissões, então como que você vê que essa união de conhecimento, de troca de experiência, que o estudo, você afirma sempre que o perigo de se aprender futsal, futebol ou esporte pela TV, então traz para mim um pouquinho o que é essa oportunidade de estar escutando uma conversa qualificada, de não querer copiar e de querer aprofundar em conhecimentos verdadeiros, de estudar, e como isso pode ser alargado para diversas profissões dentro do futsal? Sabe que, assim, teve um período da minha carreira profissional que eu me senti muito sozinho, né, e essa solidão, ela é também em razão da estrutura que nós temos dentro do esporte, né, o treinador, ele acaba acumulando muitas funções, e quando a gente fala, assim, do treinamento, do esporte, das nossas modalidades, a gente não está se referindo aos treinadores de elite, que são uma parcela muito pequena desse processo todo, né, esses treinadores de elite, eles estão muito mais amparados por um staff, um grupo de pessoas que conseguem direcionar os seus olhares para cada um dentro da sua especificidade, mas quando você fala daquele treinador, que é a maior realidade que nós vivemos, principalmente no nosso país, ele está sozinho, fazendo várias funções, então ele precisa ter um amparo, né, de outros profissionais, ou de muita informação sobre outras áreas. Então, eu consegui viver dentro do esporte durante todo esse tempo, porque eu sempre valorizei pessoas que estão ao meu redor, e informações que estão à minha disposição. Quando a gente consegue ter a clareza de que determinadas informações, elas atingem determinados públicos, que é aquela pessoa que está na frente da TV, que assiste, que quer o entretenimento, que é o que o esporte proporciona também, é muito legal, mas é muito raso para quem quer avançar. Para você que quer avançar dentro dessa tua carreira, você vai precisar buscar informações que sejam mais qualificadas, e aí vem a questão da informação acadêmica, né, dessa aproximação do que as pessoas pesquisam, do que as pessoas publicam, do que as pessoas investigam dentro do esporte. Muitas vezes a gente lê muitos artigos ou livros, enfim, que nos trazem boas reflexões, e a gente, quando está aproximado disso, a gente consegue fazer correlação ao que a gente trabalha no dia a dia. Então, não é só o livro do esporte, não é só os artigos publicados a nível esportivo ou da modalidade que te fazem refletir, são todas as áreas, mas esse upgrade, vamos dizer assim, profissional, é quando você consegue correlacionar tudo o que está acontecendo no teu ambiente, tudo o que está acontecendo no teu mundo, com outras áreas. Ou da área da gestão, ou da área da organização corporativa, ou da área, vamos dizer assim, da fisioterapia, ou da dança, né, porque eu uso muitas nomenclaturas que vêm dessas áreas. Isso te enriquece, né, e te faz entender que o esporte talvez seja o maior exemplo, né, a maior combinação de multifatores. O esporte é a realidade viva de tudo que a gente vive em outras áreas, porque você tem pressão, você tem cobrança, você tem que entregar resultados, você tem que entregar desempenho, que às vezes não é o resultado final, não é o score, não é o gol, não é o placar, mas são resultados evolução, né, você está vendo o teu trabalho caminhar para uma direção legal. Então, eu acho muito importante, né, o trabalho que é feito nessas áreas. E, com essa fala, eu queria dizer assim, que as pessoas, elas não precisam dominar especificamente o jogo, elas podem trabalhar dentro do esporte dominando outras áreas. Vamos dizer, vamos dar aqui como exemplo, hoje, muito em alta, né, os analistas de desempenho, que são pessoas que treinam seus olhares para olhar números, né, para olhar a quantidade, para olhar a qualidade, e que trazem, né, traduzem ao treinador, não respostas, mas questionamentos. Por que esse? Por que não aquele? Por que dessa forma? Por que não dessa outra forma? Então, todas essas informações, quando elas estão organizadas, elas fazem com que o treinador tenha uma visão amplificada de todo, né, do que está acontecendo. Então, não tem como a gente viver mais só dentro da quadra, pensando no treinamento, ou pensando na aplicação de fundamentos técnicos, ou entendendo que aqueles atletas que eram formados antigamente, que tinham realmente um pensamento um pouco mais analítico, eles continuam ali dentro. Não, hoje os atletas são mais inteligentes, eles te pedem mais isso, então você tem que trabalhar muito essa parte da cognição, da inteligência mesmo do atleta, para poder solucionar problemas, problemas que nem sempre tem um tempo para ser tomados, às vezes você não tem segundos para decidir, você tem ali milésimos de segundos. Música 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 Amém.